Daniel, vou ter que te perguntar, a gente estava falando isso nos bastidores aqui antes de começar a entrevista e não tem como não se emocionar, cara, com essa parte que você contou dos instantes finais do seu pai. Que você estava aqui em Goiânia, acordou com uma angústia muito pesada e que foi para São Paulo. Você se viu na necessidade de correr para São Paulo e assim você o fez. Você pode contar, você pode dividir isso com quem está em casa, esses momentos finais em que você esteve lado a lado de Maguito Vilela? Bom, antes de dizer isso, então só para complementar, então em todo momento a gente estava muito otimista, né? A gente via que a força dele, o vigor físico que ele tinha, estava fazendo ele superar tudo isso. E ele tinha ido muito bem nesse tratamento de ECMO e o pulmão dele estava muito bem. Outra coisa, Silvio, ele faleceu com o pulmão dele 98% recuperado. Inacreditável. O pulmão não foi o problema que veio levar ele a falecer, né? Foi uma bactéria, enfim, foi a fraqueza que ele estava, mas não o pulmão. Enfim, nesse, depois da eleição, veio o poste, essas coisas, sim, estava participando de tudo aí, otimista, acreditando que ele ia voltar, mas é assim, sempre querendo que as coisas acontecessem mais rápido, que ele se recuperasse, voltasse logo, para tirar essa angústia, para poder dormir, que a gente fica sem dormir, né? Não consegue ter sono, não consegue ter paz. Então, eu estava assim, doido para ele voltar, assumir, e eu pensava, vou tirar uns 15 dias de férias, eu quero desligar o telefone, quero... Estava assim, exausto, né? E aí, quando foi na... Enfim, ele teve essa bactéria, e aí teve que ser sedado novamente. Eu cheguei lá no dia que foi sedado, eu cheguei no hospital cedo, na quinta-feira anterior, porque ele estava muito bem, né? Eu tinha cortado o cabelo, sentado na cama, e assim, as minhas irmãs, a Flávia, todo mundo feliz, sem medicamento. Isso é uma semana antes, Daniel. É, e eu achei que ele estava tão bom, e com tanto problema aqui em Goiânia, e eu tentando ajudar aqui, falei, não, eu vou para lá na quinta-feira, que aí eu fico até domingo com ele lá, passo quatro dias com ele, ao invés de ir no começo da semana, que era a minha programação. E aí, quando eu chego na quinta cedo, sete e meia da manhã, eu estava no hospital lá, ele já estava sedado. Eu cheguei e disse, tinha acabado de sedar ele. Então, assim, eu não pude nem conversar com ele, como as minhas irmãs estavam, e a Flávia, conversando com ele na semana anterior. E eu já fiquei triste, obviamente. Mas, como era uma bactéria, pelos médicos, simples, fácil, eu falei, não, amanhã ele já vai estar, tira a sedação, ou então no sábado, ou então no domingo. E fui ficando lá esses quatro dias. Só que eu sei de lá domingo, ele sedava, e não estava mais reagindo a... Só que ainda tinha uma série de antibióticos que, potentes, né? Então, vai vir o próximo antibiótico, vai resolver. Não, vai vir o próximo. E não estava resolvendo. Só que na segunda, eu fiquei aqui, ele deu uma gravada, os exames dele mostraram que não estava, o organismo dele não estava reagindo. Mas não foi isso que me preocupou, não. Eu sei que eu acordei na terça, como você falou, bastante angustiado, e umas seis horas, fiquei sentado numa cadeira lá, pensando, assim, sem um pouco, sem energia, sem força. E aí, percebo... Daniel, só te interromper, nesse dia, dessa angústia, você sentado sozinho? Sozinho. Você imaginava seu pai prefeito? Ah, sim. Eu imaginava. Só que tem uma coisa também que eu nunca confidenciei isso para... Aliás, eu acho que confidenciei para minhas irmãs e tudo, depois que aconteceu tudo. Eu lembrava da sala do prefeito e da cadeira, e eu não enxergava o meu pai lá. Nunca dei conta de enxergar ele lá, sentado. Então, eu não imaginava que ele vinha a falecer, mas não conseguia enxergar ele sentado lá. E aí, nesse dia, eu acordei, angustiado, sentei, fiquei uma hora pensando. Aí, falei, eu vou para São Paulo, vou deixar tudo aqui, vou ficar lá até o dia que ele melhorar agora. E aí, fui no meu escritório, falei, vou pagar as contas aqui da semana, da semana que vem. Na hora que ele levantar, sentar na cadeira, eu... Eu... Eu venho embora. E fui para lá, falei, eu quero dormir todos os dias lá no quarto dele, no hospital. Lembro de falar isso com o meu cunhado, o Marcelo. E fui para lá, à tarde, né? E aí, foram os últimos instantes com ele, né? Quando eu pisei, eu e o Marcelo chegamos no quarto, ele começou a cair a pressão. Meus irmãos já estavam lá. É essa coisa que a gente só compreende por Deus, né? Parece que estava esperando a gente chegar lá, né? Você acha que o senhor faz isso mesmo? Reunir todo mundo. Eu acho que sim. E aí, ele começou a cair a pressão, começou a dar remédio, para segurar a pressão, segurar, segurar, até que ele deu uma estabilizada. Isso era umas nove horas da noite, a gente saiu para comer alguma coisa no restaurante do hospital. Quando a gente voltou, dez e meia, a médica estava lá e aí ele começou a despencar, né? E ele despencou rapidamente a pressão, a saturação. E eu achei que ia acontecer na hora, eu fiquei um pouco anestesiado. Só que, de repente, ele segurou, subiu tudo de novo. A pressão, a frequência cardíaca, a saturação. Mas a médica falou, olha, infelizmente, tudo que podia ser feito, todos os medicamentos, ele não consegue, não conseguiu reagir. O que é um filho receber a notícia assim? Você não acredita, né? Você não fica ali, acho que você fica um pouco fora de si, né? Não consegue ouvir, compreender. E aí, ela falou isso, ele não consegue reagir. É uma bactéria simples e tudo, mas o organismo dele não tem mais força, né? Ou seja, foi um recado, despeçam-se do seu pai. Exatamente. Ele está partindo, ela falou assim, né? E vai ser rápido. E não foi rápido, né? Porque ele... Isso era 10h30, ele foi parar às 4h10 da manhã. Mas aí, eles já saíram do quarto dele, os médicos, os enfermeiros. E aí, a gente ficou lá. E aí, o que eu contei pra você, né? Aqui antes da entrevista, que um amigo meu tinha encontrado comigo pela manhã, o Pedro, e que tinha perdido o pai por Covid, e o Pedro tinha me relatado os últimos minutos finais dele com o pai, a paz que ele teve, pra despedir, pra agradecer. E eu me encontrei à noite, na mesma situação que o Pedro... Então, era Deus que tinha mandado o Pedro pra me preparar pra noite, né? Eu sem saber. E aí, no outro dia, até liguei pro Pedro pra agradecer ele. Falar assim, Pedro, você me ajudou demais. Porque eu não saberia qual seria a minha reação naquele momento, se eu não tivesse ouvido a história dele e a paz que ele teve com o pai dele. E aí, procurei, naquele momento, fazer isso, né? Falei, olha, não tem mais jeito. Você se lembra da cena? Só que a gente fica até o último minuto na expectativa de acontecer um milagre ali e ele reagir contra todas as... Tudo que o médico tá... Contra toda a realidade. A realidade, exato. Daniel, você se lembra da cena? Porque você me contou que você colocou as mãos no rosto do seu pai. Você se lembra dessa cena? E você também se lembra se você disse alguma coisa pro seu pai nessa despedida? Ah, eu falei muita coisa com ele. Mas, assim, não foi só na hora, né? Quando eles saíram, todo mundo, né? Eu, meus irmãos, a esposa dele. E a gente ficou agradecendo a ele. Assim, a gente oscilava um pouco, né? Dava paz no coração pra dizer, vai em paz, a gente vai ficar bem aqui e o senhor vai descansar. Mas, tinha uma hora também que a gente não queria isso, né? Não queria despedir, não queria agradecer. Queria, na verdade, que ele reagisse e tal. Então, a gente ficou, assim, muito tempo fazendo isso, agradecendo, pedindo a Deus que desse paz pra gente, pra ele. Mas, sempre olhando os painéis pra que ele reagisse e tal. E aí, também, teve uma hora que eu levantei da cadeira e aí foi, peguei na mão dele. Como eu já tinha feito, todo mundo tinha feito um pouco disso. Eu lembro que o meu irmão mais novo, o Miguel, ficou segurando a mão dele umas duas, três horas, assim, em pé, olhando pra ele, sem mexer. E peguei, tava muito frio, mas, assim, o quarto era muito frio, né? Então, isso não me assustou. Mas aí, quando eu pus a mão no rosto dele, eu senti que já não tinha mais vida ali. Isso era uns 20 minutos antes do batimento dele parar e tal. Eu senti que ele já tinha partido ali, né? E aí, falei isso dentro do quarto, só tava uns nós lá. Falei, ele não tá mais aqui, ele já partiu. Aí, todo mundo levantou, aí fizemos orações e agradecemos. Mas, na hora que você tava acompanhando ali a frequência, o batimento cardíaco, ele faz isso aqui. Aquele barulhinho mesmo. Aí, todo mundo desaba, né? Daniel, você postou na sua rede social uma foto, que essa foto foi, eu acho que, repostada por todo mundo que tinha, que melhor que tem, né? Que a admiração continua, que tem a admiração pelo seu pai, que é uma foto em que ele tá na fazenda de costas, né? É uma foto linda. E você deixa claro que é o lugar que seu pai mais gostava de estar. Como é que você conseguiu escrever aquilo? No momento de tanta dor, como é que você ainda conseguiu? Aquela foto realmente te toca? Aquela imagem te toca? Mas eu contei um pouco a história, né? Da foto. Na verdade, assim, tinha duas coisas que me angustiavam nesses oitenta e tantos dias. Primeiro, é que eu disse aqui, que eu não enxergava meu pai sentado na cadeira de prefeito. E aí, tinha hora que eu pensava assim, não, é porque lá nós vamos reformar aquela sala lá, por isso que eu não tô enxergando ele daquele jeito, daquela cadeira, do jeito que tá lá. Vamos fazer, deve ser por isso que eu não tô enxergando e tal. Não queria admitir uma possibilidade que poderia existir, né? E a outra coisa era essa foto. Porque a Flávia, ela foi uma companheira espetacular do meu pai, ficou lá com ele o tempo todo. E a Flávia sempre gostava muito de foto. Então, ela ia pra fazenda com ele e ficava tirando foto dele e tal. Ele mesmo não era muito de... Ele pegar, tirar foto, ó, pede pra tira. Nunca via ele fazer isso. E ela tirava, e ela pegava e andava com ele, às vezes, em algum lugar, na fazenda, e ficava atrás dele tirando foto. E aí, ele tinha inventado lá, fazendeiro, sabe como é que é isso? Ficou inventando obra, essas coisas. E ele inventou de fazer um poço de peixe, pra criar peixe lá. E crescer e botar na represa. Inventou essa moda lá. E aí, todo dia, ele ia lá ver esse poço. Ele ficou muitos dias lá, isolado, por causa do Covid. A gente ficou alguns dias lá com ele. Aí, ele foi um dia ver bem naquele local, e a Flávia tirou aquela foto. E você vê que tem até o pôr do sol ali, era um final de dia e tal. E ela, nesse tempo que ela ficava no hospital, ela me mandava as fotos dele e tal. E eu comentava, não, mas ele tá bonito demais, essa foto, não sei o quê e tal. Só que essa foto, quando ela me mandou, achei a foto linda, mas eu não gostei dela. Falei, não quero ficar vendo essa foto, não. Parece que tá indo embora. Essa foto foi que eu escrevi. Parece que ele tá partindo e tal. Não quero ver isso aqui, não. Aí, às vezes, quando a gente pega o celular, vai ver alguma foto, alguma coisa, eu olhava ela, eu já passava ela rápido, né? E falava assim, que foto estranha e tal. E aí, depois que, enfim, ele partiu, a gente saiu do quarto. Tinha uma enfermeira que a gente encontrou lá, que tinha estado com ele já desde o começo. Aí, ela veio e falou pra gente, ó, fiquem tranquilos. Ele descansou, vocês não sabem o quanto que ele tava sofrendo aqui, né? Assim, quem tem familiar que passa por situações como essa, sabe o sofrimento que a pessoa passa, né? Você imagina que ele ficou, nesse tempo todo, deve ter ficado uns 15, 20 dias, lúcido, sem força pra mexer os medos. Imagina a gente tá numa cama, sem força pra mexer os braços, as pernas e lúcido, né? Lúcido entendendo toda a situação que tava acontecendo. E uma campanha política em jogo. E meu pai, muito calado, o tempo todo. Ele, desde quando ele entrou no hospital aqui, ele ficou muito abalado emocionalmente, porque ele tinha perdido duas irmãs. Então, assim, é uma coisa, por exemplo, que a Flávia me disse depois, que ela não tinha me contado antes, que ele, quando chegou em São Paulo, ele falou assim, eu não sei se eu vou superar. Minhas irmãs não superaram, por que eu vou superar? Olha isso. Então, assim, ele tava muito receioso de tudo isso, né? E outro fato que aconteceu, na semana que ele tava bem, a filha da Flávia, Annalise, estimulando, incentivando ele, falou, não, o senhor tá melhorando, ele já tava mexendo o braço e tal, cortou o cabelo, falou, em breve, o senhor vai, a gente vai embora daqui, vai voltar pra Goiânia, pegou e fez assim pra ela. Olha isso. E ela também só me contou depois isso. Então, assim, não sei se eu fui preparando ele e tal, que ele tinha que passar por aquilo, tudo pra poder descansar, né?